Eu sou o João Paulo da Serena e faço o Daniel na novela A Infância de Romeu e Juqueta, que vai estrear dia 8 de maio, às 20h45 e vai se meter. Então, assim, fica aqui o meu convite, assistam a novela, tá muito legal, tá divertido, tá sendo uma delícia fazer, eu tenho certeza que vocês vão gostar, assistam!